Você tá fazendo parada aqui nessa porta? Já não disse pra você sumir? É claro, aparício. Mas nós não podemos esquecer que a nossa querida Lalume tem uns esquecidos 2% das tecelagens, Abdala. As ações. Aliás, foram presenteadas pelo nosso saudoso sogro. Não é mesmo, aparício? É mesmo. Eu tinha esquecido disso completamente. Ah, também esses 2% já não devem valer mais nada. São tão antigos, já devem estar caducando. Que babagem, aparício. Eu acho que quem está caducando é você. Ações não perdem o valor. Pelo contrário, triplicam, triplicam. Volta aqui, seu caramba. Se você contar uma palavra sobre esses 2%, da Fefe, ou aquele facinho na hora do marido dela, eu mato você, tá me entendendo? Eu mato você. Chega, chega. Eu não entendi nada dessa história, mas também não tem a mínima importância. Agora, dá pra vocês irem embora que eu quero dormir. Desculpa, Camila, mas eu realmente queria só te pedir uma oportunidade como modelo. Era isso. Tá, tá bom. Então se surgir uma oportunidade, eu te chamo, tá? Agora, dá pra vocês saírem, por favor? Claro. Ô, Camila, eu não queria que você ficasse grilada comigo só por causa da Brigitte, entende? Tá, tá, tá bom, que eu não tô grilada com você, não. E agora, vai embora, por favor, que eu tenho um monte de coisa pra fazer amanhã. Tá bom. Boa noite. Boa noite, Camila. Desculpa, tá? Tá. O que será que essa moça queria falar pra mim que ela desistiu quando o Guel apareceu aí? Tá muito esquisita essa história, viu? Ai, larga do meu braço, Guel. Você ia contar tudo pra ela, não ia? Ia ganhar o que com isso? Você acha que eu ia ficar com você depois dessa traição, hein? Ai, solta do meu braço, Guel. Ai, você tá me machucando. Eu falei pra você não facilitar comigo, Brigitte. Desculpa. Desculpa, Guel. Eu perdi a cabeça. Guel, vamos lá pra casa. Vamos conversar. Vamos se acertar lá em casa. Me larga. Quando eu quiser, eu te procuro. E cuidado, Brigitte. Outra dessa eu não vou perdoar. De tanto levar frechada do teu olhar. Não te parece, Constância, que Jorge Miguel anda meio estranho? Estranho como, mãe? Não sei. Mas me parece estranho. Ai, um coração de mãe, não se enganha nunca. Ou seja, ele me disse tanta tonteria. Não me gostou nada. Me dijo, Se ele não for honesto. Se ele não estivesse estudando. Se eu lo preferia, pobre e honesto. Ou rico e ladrão. Ou então, assassino. Mãe, O Guel gosta de falar essas coisas pra senhora. Ele gosta de mexer com a sua cabeça. Você sabe disso. É aquela chica. Aquela maldita Camila Varela está cambiando a cabeça de teu irmão. Imagina, mãe. O Guel já me teve tantas namoradas. Daqui a pouco ele me tira essa Camila na cabeça também. Que Deus te escute. Ai, estou muito preocupada com ele. Preocupada por quê, mãe? O Guel me tem a cabeça no lugar. Não tenho que ficar preocupada. Ele é um moço digno. Sim, eu sei que ele tem a cabeça no lugar. Que é um moço digno. Mas então, por que? Sinto um aperto dentro do coração. Ah, preciosa. Um coração de mãe não se enganha nunca. Um coração de mãe não se enganha nunca. Amém.